Ah não gente, vamos combinar, se eu chego aqui a noite com esse monte de boneco Quero ver, não fico 3 segundos aqui e já percebi que eu tô sozinha nessa sala Deveria passar, não é mesmo? Gente, nós subimos por um bondezinho aqui E aí é no Topanga Montanha o castelo A cidade chama Rigsburg Rigsburg? E agora? Acho que é Rigsburg Eu mostro uma placa pra vocês E a família tá ali na frente Deixa eu parar de me mexer, senão não dá pra mostrar E agora a gente vai ver se tem um restaurante pra gente almoçar Tem um restaurante aqui, se estiver aberto Desculpa por não estar filmando tudo pra vocês Mas é porque na verdade eu filmo pelo celular E aí nem sempre tem bateria Aliás, nem sempre tem memória E aí não consigo filmar tudo Mas aí passei um pouquinho de batom pra não ficar tão estranho Como vocês podem ver, é lindo demais, né? Prometo, tem um pouquinho de bateria Vou mostrando umas imagens pra vocês E vocês passam o dia conosco Mas é muito, muito lindo aqui em cima Muito, muito bonito E essa cidade é bem próxima da nossa Aqui em Gra... Aqui em Graz Aqui na Áustria Chama, eu acho que é Rigsburg Tem porcos aqui embaixo Eu vou mostrar Gente, olha ali Como assim Porquinhos Vamos lá Vocês ouviram? Não dá pra ver É bem chato almoçar com uma vista dessa, né? Não dá pra ver Passando o restaurante A gente entra nessa parte Que é pra subir pro castelo Que vem dali, ó Estávamos ali embaixo E aí vamos subindo E eu já tô ofegante Porque eu comi muito Que sessão nós estamos Aí chegamos aqui De repente Pessoal se a sua cabeça vira Cara Eu corro tanto Tchau E qual era o sentido? Eles simplesmente Implicavam que alguém Tivesse algum comportamento Diferente do normal A arteologia da igreja A gente dizia que Era pra quem que era cientista Ou fazer alguma coisa Que a igreja não concordava Era um tipo de blasfêmia Ou se eles não conseguiam explicar Era um tipo de puxarinha E aí eles matavam as pessoas Que eles botavam fogo, né? Viemos agora Para a sessão de armaduras Estamos nós três aqui Dá oi Vem aqui, dá oi Tem uma maquete Muito legal aqui A maquete da cidade? O morro onde fica o castelo? Eu acho que sim Onde nós estamos aqui, né? Isso é A atração anterior com o cavalo Que medo Estão uns sustos Chique Ah não gente, vamos combinar Se eu chego aqui a noite com esse monte de boneco Quero ver, não fico Três segundos aqui e já percebi Que eu tô sozinha nessa sala Deveria passar, não é mesmo Uau, que lindo Que é aqui Alô Sem os bonecos Com certeza Manda um beijo Bons passeios Ah, com certeza Não se esqueçam de Se inscrever no canal, curtir o vídeo Compartilhar E assistir os outros vídeos do canal Também que são muito legais Contamos com vocês Obrigada por vocês terem ficado conosco até agora Participaram do nosso dia E como a gente acabou o vídeo Muita saúde para todos E até o próximo vídeo